E se eu falar pra vocês que o eFootball ainda pode surpreender muita gente na questão gráfica? A gente vai reagir a um vídeo aqui interessante, tá? Que traz aí detalhes realistas do eFootball 2024. Eu vou deixar o link desse vídeo que a gente vai reagir aqui na descrição e vamos junto, tá? Aqui a gente tem entradas aí pré-jogo, Cristiano Ronaldo ali dando uma palestrinha, Messi também. Mas a verdade é uma, né? A Konami vem melhorando devagarinho na questão gráfica o eFootball. A minha torcida é que, mano, ela chega, tá ligado? Do nada ela atualiza e fica um jogo assim graficamente muito bom. Jogabilidade melhorou bastante. A última vez que eu testei, eu lembro que eu curti a jogabilidade. A gameplay vem melhorando bastante. Mas eu acho que a questão gráfica tá pecando um pouco. A Konami poderia, né, dar um... Tá ligado? Poderia dar uma atenção nisso aí. Mas aí, jogadores machucando. Temos aí o Haaland sentindo. Eu acho que ele vai sentir de novo, né? Porque eu vi aqui embaixo tá escrito que era jogador machucado. Lesão do jogador. Ah, o Haaland não aguentou. Legal, mano. Legal essa... Essa ceninha, né? Ele machucou no lance seguinte. E aí ele não aguentou de dor e caiu no chão ali no meio do gramado sentindo dor. E ele não consegue continuar jogando. Vai pedir substituição. Ainda acho que o jogo tem boas faces dos jogadores. Essa questão gráfica tá legal. Eu acho que o gramado, cara. Eu acho que é o gramado, mano. Eu acho que se a Konami desse uma atualizada boa no gramado... O jogo ia dar um up visualmente assim que todo mundo ia falar... Caramba, mano. Olha, o E-Football tá legal. E aqui o jogador cortando. Goleiro. Olha. O zagueirão ali tirando ali do jeito que deu, né? Era mais fácil chutar. A bola tava no pé do cara. O cara foi cabecear, mandou um peixinho. Agora a gente tem aqui o momento patrocinador. Mas é para maiores de 18 anos. Então se você não tem 18 anos, você tem que pular essa parte, beleza? Vamos aqui então com Crash 2, o novo joguinho da Blaze. Olha só, eu tava com 10, 420, eu botei 3K. E assim funciona esse jogo. Eu tenho que parar antes do foguetinho quebrar, tá? Ele quebrou agora e eu perdi. Vocês viram, né? Muita responsabilidade. Lembrando que o Focus aqui é entretenimento. Você pode ganhar, você pode perder. Botei mais 3K aqui pra gente ver. Vamos lá, vamos ver se eu tenho sorte. Lembrando também vocês que dá pra jogar com apenas 1 real na plataforma. Tá? Vai, foguetinho. Vamos, foguetinho. Sobe que a gente tem que recuperar, mano. Já chegou no 2X. Olha, já dá até pra tirar, né, mano? Seria um lucro legal. A gente começou com 10. Caramba, vou deixar mais um pouquinho. É, eu acho que vou tirar. Eu vou tirar. Cara, ele quebrou um pouquinho depois que eu tirei. Nosso total foi pra 15,910. Pra quem tinha começado com 10 e alguma coisa, tá ótimo. Eu vou parar por aqui. Lembrando também vocês que no Crash 2 tem uma rodada bônus aleatória. E se você vencer essa rodada bônus aleatória, seus ganhos serão dobrados, beleza? Caso alguém queira participar aqui, ó, dá pra fazer o depósito via Pix. Já cair na hora na plataforma pra você começar a usar. E também se você usar o meu cupom LUC, você ganha aí um bônus de boas-vindas, tá? Até mil reais para jogar nos jogos originais da Blaze. Agora a gente tem aqui a questão da neve também, né? Que fica acumulando aqui ao redor do campo. Agora é interessante o negócio, né, mano? Beleza, acumulou. Legal aqui, ó. Formou até uma duna de neve, tá ligado? Mas isso aqui tá estranho, né? A neve vem exatamente aqui. Aqui dentro do gol, ó. Ficou, sei lá, tá ligado? Ficou estranhão aí. E aí tem até um caminho de alguém que andou por ali, ó. As duninhas. Caramba, mano. Eles meteram neve mesmo, né? Os caras tão jogando debaixo da neve. Eu não tinha visto isso ainda, não. Ali os detalhes da bermuda, meião, sujo. Então, assim, a Konami tem trazido pequenos detalhes, né? A gente tá vendo aí, né? Mas eu ainda acho que falta... Tá ligado? Alguma coisa a mais. Isso tudo falando de gráfico, tá, gente? Não tô falando de gameplay. Como eu falei, até gameplay eu acho que melhorou bastante. A última vez que eu testei foi quando eles lançaram a atualização do 24 e eu gostei bastante. Eu gostei bastante. E claro, né? Modos de jogo aí também interessantes pra galera. Eu acho que falta também um pouquinho disso. Olha que da hora, mano. A chuteira embaixo, detalhe incrível. Agora temos aqui... A defesa do goleiro. A gente foi muito forte. Então, o goleiro do Galo ali, né? Não conseguiu pegar de primeira. Ele faz uma defesa ali pra conseguir pegar ela na segunda oportunidade. Aí o Lewandowski faz o gol. Faz a comemoração. E tem a comemoração dele aí... Personalizada, né? E aí a gente vai ter a vingança. Vamos dizer assim, né? Que o Haaland empata a partida. E faz a mesma comemoração do Lewandowski pra dar uma provocada. Ali a questão da água também. Se liga. No gramado. Tá chovendo muito. Tá encharcado. O movimento da bola e dos jogadores. A água vai saindo ali, né? Vai aparecendo. Se liga. Também legal, né? São pequenos detalhes que estão presentes no jogo. E eu lembro que quando a Konami realmente atualizou, lançou o E-Football... Nossa, tava em estado deplorável, né? Acho que eles poderiam ter aguentado um pouquinho mais. Agora no estado que tá, tá bem melhor, né? Mas o que eu falo. Ainda falta um negocinho na questão gráfica, assim, mano. Acho que se ela melhorar mesmo o gramado... Já vai ficar um negócio muito mais legal. Aí a questão do impacto dos jogadores, né? E tem uma parada também que quando você entra no modo replay, o jogo fica bonitão, mano. Olha aí, ó. A gente tá vendo aí, ó. Graficamente tá bonito, sim. Questão do impacto dos jogadores, né? A disputa pela bola. Nossa, o cara deu um tiro de meta no outro. Tá maluco. Eita. Derrubou todo mundo. Ali o... A chuteira do Gavi, né? Não está amarrada. Tava ali que o Gavi nunca joga com a chuteira amarrada, né? Eu não sei se é um fato isso ou não, mas aqui realmente ele está com a chuteira desamarrada. Aí o... O cameraman lá. Seguindo o jogador pra filmar a comemoração dele, né? Se liga, ele foi correndo, saiu correndo, correndo, correndo. Pra pegar o melhor ângulo possível ali do jogador comemorando. Olha que... Que isso? Os caras botam até o tripé? Tudo bem que ele tirou o tripé do nada, né? Mas da hora. Olha lá, olha lá, sai correndo. Que doideira isso aqui, mano. Os caras não me arrumam o gramado, mas botam um detalhe desse no jogo. Faz sentido? Não. É legal? É. Mas o gramado é o principal de um jogo de futebol, tá ligado? Não faz sentido, mas é da hora, da hora. O cara correndo lá. Ah, tá. Esse aí é o... O famoso gandolinha. Ó. Tava no modo replay aí. Quando vai pro modo replay, o jogo tem um salto graficamente significativo, né? Não tá feito. Tá bonito. Tá bonito. Se você pegar aí o videogame, ligar ou no PC, né? E botar no modo replay, você vai ver, mano. Tá bonitão. A parada é trazer esse gráfico na hora que você tá jogando ali. Vai dar a hora também o gandolinha, né? Agora, aí a face dos jogadores. E também ali a questão que tá choveu, né? Tá chovendo, no caso. E ele tá com o rosto molhado. Tá ali cheio de gotinhas. Não só por causa da chuva também, eu acho por causa do suor também, né? Mas você vê que a qualidade da textura tá legal, né? Tá bem da hora. Bernardo Silva. Mbappé tá encharcado. Tá chovendo muito, né? Os braços, o uniforme. A questão da iluminação no jogo tá legal também, mano. A questão da iluminação tá bem da hora. Aí, ó. O uniforme todo molhado aí. Você consegue ver, né? Tipo assim, pelo brilho que eles botaram, assim. Dá pra ter a noção que tá molhado. Os jogadores irão comemorar a sua comemoração aí. Característica, né? Personalizada. Igual na vida real. Também no jogo. Isso não é nenhuma novidade, mas está aqui. Gabriel Jesus. Soltando o Alumanho. O Gnabry ali fazendo sua comemoração também. Como de costume. E temos até o famoso Ralandinho, né? O famoso Ralandinho também metendo a dele aí. Tem Mbappé. Várias comemorações personalizadas, então, no jogo. Aí, ó o Gold. Mandando beijinho pra geral. Olha, mano. É o cadaracinho mexendo, tá? Fala dele agora. Você acha que o cadaracinho não mexe do eFootball? Tá aí, ó. Esse aí nem no IFC, hein? Esse aí nem no IFC mexe. Que doideira, velho. Cabeçada na trave. Quando a bola vai na trave ou ali na rede, né? Mostra ali a questão da água que tá chovendo, né? Então, é questão da água que acaba aparecendo ali por causa do impacto da bola na rede ou na trave. A rede também precisa ser melhorada, né? A rede precisa ser melhorada bastante. O cabelo dos jogadores em movimento enquanto eles estão se movimentando no gramado. O cabelo não está legal aqui, né? Dá pra ver que aquele cabelo ali que a gente viu daquele jogador não estava legal. Esse tá mais da hora, né? O cabelinho é mais curto, então não tem tanto problema, assim, na hora do jogador se mexer. Mas ele tá se mexendo. Olha o Cristiano Ronaldo do Portugal aí, hein? Uniforme também se movimentando. Acho que a questão do uniforme e do corpo dos jogadores tá bem legal graficamente no eFootball. Bem legal mesmo. Mexendo bem legal o uniforme, mano. A bermuda também mexendo bastante. Essa questão do uniforme tá... Tá da hora. A batida de pênalti com pulinho. Temos no eFootball também. No caso aí, Bruno Fernandes que fez. Ó, quando passa pra essa câmera aí de comemoração, tá vendo como fica bonitaço? Pois é. Traz pra dentro do jogo isso, Conébio. Traz pra dentro do jogo, por favor. A batida ficou bem legal. Comparação de jogadores. Estatuagem dos jogadores, né? Estatuagem dos jogadores do Neymar. Já no seu time novo. Messi ali, campeão do mundo com a Argentina. E os caras com as suas tatuagens também aí. Presente no jogo. O Bruno Fernandes, né? Aquela tatuagem ali. Aí é o Theo, se eu não me engano. Jogador do Milan. Temos um jogador da Inter de Milan. Olha que da hora, mano. Jogador da Roma. Cara, bem legal essa parte da tatuagem. Aquela tatuagem do Neymarzinho aqui atrás. Na nuca. Da hora, né? Aí os jogadores ali sentindo por causa do impacto da bola. Começa a levar uma... Essa dói, tá, filho? Essa aí tu sente aqui. Tu fica embaçado 30 segundos. 30 segundos é pouco, né? Um minuto no chão remoendo ali. Quando vai na boca do estômago. Ah, nevezinha aí de novo, ó. Mas na verdade... É os torcedores ali, né? Com roupa adequada dependendo da situação. Tá nevando? Tá chovendo? Eles tão com roupinha ali adequada dependendo da situação. Legal. São pequenos detalhes. Legais? Mas o que eu falo? Por que que não melhora o gramado, mano? Tá ligado? O gramado é o mais importante no futebol, velho. Já dá um aspecto, tipo, absurdo pro game. E aí temos as texturas, né? Dos uniformes também. Estão aí bem... Bem da... Olha isso, mano. Olha aí o uniforme do Napoli, por exemplo. Cara, da hora, hein? E bom, se eu não me engano, eu vi alguns boatos aí no Twitter que a gente vai ter novidade do eFootball logo, né? Acho que não falta muito pra gente ter algumas novidades. E assim que lançar as novidades, eu vou fazer vídeo aqui pra vocês. Cara, eu curti a gameplay da última vez que eu testei o jogo. Só que ele não é tão atrativo pra mim na questão modos de jogo. Não me pega, não me pega. Talvez, se voltar pelo papo que eu tô ouvindo aí, talvez role mesmo. Tipo uma Master League, alguma coisa do tipo, mais pra frente. No futuro, não sei se é daqui a um ano, dois anos, não sei. Vai ser muito bom, né? Vai ser muito bom. E a Konami tem que seguir trabalhando firme aí no eFootball, pô. Tem potencial, gameplay é da hora. Melhora os gráficos, traz mais modos interessantes pra galera. Bola pra cima. É isso, acabou. E aí, ficaram impressionados com os gráficos do eFootball e com os detalhes que talvez vocês não tinham visto ainda. Comenta aí, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.